Dica secreta 2025, recupera a conta do Google, guia completo. E para você entender bem esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo, direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos para o vídeo agora. E esse método é para quem recebeu essa mensagem que tem verificação em duas etapas e não consegue pegar o código. E não consegue pegar porque não tem mais o número que foi vinculado à conta e nem o e-mail que foi associado também. Estou aqui no navegador Google Chrome. Digito aqui na barra de pesquisa Consumidor Gov. Toque em cima e clique nesse primeiro resultado que vai aparecer. Canto superior direito, entre com gov.br. Dê um toque aqui. Já vem para o Gov.br que é interligado ao site Consumidor Gov. Esses dois sites são governamentais. Eu já tenho cadastro, então é só eu inserir aqui as minhas credenciais, colocar a senha e avançar. No caso de vocês aí vai aparecer para você criar um cadastro logo abaixo. Se você tiver conta em banco desde que seja conveniada ao site e seja também internet banking, tente fazer o passo a passo clicando nessa barrinha verde aqui que vai ser muito mais rápido. Vá avançando as etapas aí, dando as devidas permissões que a sua conta vai aumentar para nível prata após a conclusão do cadastro. E o próprio site exige que a conta tem que ser nível prata ou ouro para fazer uma reclamação. Se essa alternativa de banco não estiver disponível para você, você pode iniciar o seu cadastro pela alternativa que surgiu para você. É só você criar o seu cadastro aí conforme criei em qualquer site. É muito simples, rápido e fácil. E você não vai encontrar nenhuma dificuldade para criar aí o seu cadastro. Eu já tenho a minha conta criada e o nível já foi aumentado. Digito aqui o meu CPF e logo depois em continuar. Após isso eu vou inserir a minha senha e vou clicar em entrar. Nesse momento você vai estar nessa página e você já está apto a fazer a reclamação. E a primeira coisa que você deve fazer é clicar nesses três pontinhos canto superior direito. E aqui abaixo você marca essa caixinha versão para computador. Se é exemplo desse vídeo você já tem uma conta que já aumentou o nível e já tem alguma reclamação, primeiramente você tem que finalizar essa reclamação em andamento para iniciar outra. Nova reclamação. Abaixo de cadastrar a reclamação tem nome da empresa. Aqui você vai digitar Google. Já apareceu aqui, eu clico em cima. E abaixo do nome da empresa eles perguntam, procurou a empresa para solucionar o problema? Então você marca aqui sim. Gera-se essa caixa de texto aqui. Aonde tem essa pergunta aqui. Informe como foi o seu contato com a empresa. Indique número de protocolo caso possua. Então aqui você vai colocar. Tentei resolver pelo suporte do Google, mas não consegui. E aí você vem para esse segundo campo. Como comprou barra contratou. Aqui em selecione você vem aqui no cantinho e dá um toque aqui. Então você vai colocar não comprei barra contratei. Dá um toque aqui. E aqui abaixo tem área assunto problema. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai girar aqui para esse campo aqui. E aqui você vai dar um toque aqui e você vai escolher demais serviços. Aqui em assunto você vai fazer a mesma coisa. Vai clicar aqui e vai colocar a única alternativa aqui. Serviços na internet, provedor, hospedagem, aplicativos, stream, jogos, etc. Marca essa alternativa. Aqui em problema você faz a mesma coisa. Dá um toque aqui. Você desce até a última parte aqui. E você vai colocar aqui. Dificuldade para alterar a barra, ativar serviços. Pronto. Já conclui essa etapa aqui. Aqui onde tem código do assinante e login, você deixa em branco. Não marca nada. Vê essas regras aqui que é muito importante. Principalmente em não colocar informações confidenciais. Mas antes de iniciar aqui a nossa descrição, eu tenho que relatar para vocês que esse método anteriormente ele funcionava melhor do que agora. Teve uma atualização há quatro meses atrás que mudou tudo. Então nem todos estão conseguindo recuperar por esse método. Se você digitar no Google Consumidor GOV, clicar no primeiro resultado e depois lá embaixo em indicadores, você vai cair em uma página onde vai estar marcado gerais. Você vai mudar de gerais para por empresas. Vai ter uma barra de pesquisas abaixo. Você digita Google, clica em cima e aí vai exibir um painel estatístico. Esse painel estatístico vai mostrar algumas métricas e entre elas está índice de solução que são pessoas que conseguem recuperar suas contas. E todas essas métricas são filtradas pelos últimos 30 dias. Eu trouxe esse vídeo porque eu percebi que ainda tem gente conseguindo recuperar suas contas. Vamos retomar aqui já falando desse primeiro campo. Aqui você vai falar como que você perdeu o acesso à sua conta do Google. Alguns exemplos de pessoas que fazem a reclamação. Meu celular foi roubado, perdi meu celular. Em qualquer uma dessas duas alternativas, a pessoa fica sem muitas informações para fazer esse passo a passo lá pelo suporte do Google. Cada caso é um caso. Tem pessoas que fazem restauração de fábrica e fica também com poucas informações. Agora vamos aqui para esse segundo campo aqui. Aqui você vai falar tudo que você sabe sobre a sua conta. Mas lembrando, igual está aqui nesse campo aqui, que não pode dar informações pessoais, você aqui só vai mencionar. Exemplo, sei a minha conta que quero recuperar, o e-mail de recuperação e número também, porém não tenho acesso a nada disso. Sei o modelo do meu aparelho que eu me conectava a essa conta. E aí você coloca o modelo do seu aparelho. Sei qual foi o ano que criei a minha conta, coloque aqui o ano. Sei o estado e a cidade onde criei essa minha conta. Lembro também de uma senha antiga, que de forma nenhuma você coloca a sua senha. Só menciona a cidade, o estado. Não são informações pessoais. O modelo do aparelho também não. Esse tipo de informação não tem nenhum problema de você estar inserindo aqui. Tinha verificação em duas etapas. E se você lembrar o ano, você coloca aqui. Entrava sempre pelo mesmo navegador, mesma rede Wi-Fi, redes móveis também. Toda informação que você achar relevante, coloque aqui. Se for confidencial, você só menciona, não coloque aqui. Feito tudo isso, você finaliza aqui abaixo dizendo que, mesmo com todas essas informações sobre a sua conta, você não consegue tê-la de volta. E aí você coloca, desejar, agradeço. Toque em avançar e concluir. E aí vai ser gerado um protocolo. E por esse protocolo aqui é que o Google entra em contato. É só você aguardar. Primeiramente, quem entra em contato é o próprio consumidor Gov. Esse aí não tem muito interesse não. No mesmo dia, eles entram em contato. Depois que o Google entrar em contato com você, você vai ter uma noção se você vai conseguir recuperar por ali. Se eles enviarem para você um PDF onde fazem perguntas, principalmente para você iniciar um passo a passo, então já é indícios que você vai recuperar sua conta. Agora, se ele mandar um PDF onde o teor desse PDF é para você iniciar o passo a passo lá pelo próprio suporte do Google, você não vai conseguir por esse método. Há quatro meses atrás era muito mais fácil recuperar por aqui. Agora está sendo mais difícil. Este vídeo agregou algum valor para você. Que tal apoiar o canal? É muito simples. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela agora e fazer uma pequena contribuição. Cada contribuição, por menor que seja, conta para manter o canal ativo e cheio de novidades para você. E eu agradeço muito pelo apoio. Para aumentar ainda mais as chances de você conseguir recuperar sua conta, confira esse outro vídeo acima que aparece nos cards. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. E se você gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para você ter acesso aos novos vídeos que eu trouxer por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!